Poremos, irmãos, interceda por nós a Virgem cheia de graça, para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, poremos, irmãos, interceda por nós a Virgem cheia de graça, para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, poremos, irmãos, interceda por nós a Virgem cheia de graça, para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade, poremos, irmãos, interceda por nós a Virgem cheia de graça, para que os fiéis desta Assembleia sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar ao seu último combate, poremos, irmãos, interceda por nós a Virgem cheia de graça, Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré, por Cristo nosso Senhor. O ofertório que fazemos destina-se aos apoios sociais e caritativos que o Santuário assegura. Amém. 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 Humanidade, Ave Maria, és aditosa por Deus escolhida, Ave Maria. As Tuas mãos nos vieram prodígios, Ave Maria, és o refúgio do povo, de Deus, Ave Maria, o que fizeste agradou ao Senhor, Ave Maria. Bendita sejas por Deus poderoso, Ave Maria. Bendita sejas por Deus, Ave Maria. Povos da terra, louvai a Maria, Ave Maria. Eternamente aclamai o Seu nome, Ave Maria. Tu és a glória de Jerusalém, Ave Maria. És a alegria do povo de Deus, Ave Maria. Amém. 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 meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, com o poder do Espírito Santo estes dons que alegramente vos apresentamos na comemoração de Santa Maria a fim de que se convertam para nós no corpo e sangue de Cristo que tendo nascido da Virgem Imaculada manifestou a vossa glória e consagrou toda a sua vida à salvação dos homens Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em ti Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte Por meio da Virgem Santa Maria atraís à fé do Evangelho todas as famílias dos povos Os pastores de Belém primícias da Igreja em Israel envolvidos pelo esplendor da vossa luz e advertidos pelas vozes dos anjos reconhecem a Cristo o Salvador Também os magos pioneiros da Igreja entre os gentios implidos pela vossa graça e guiados pela estrela entram na humilde casa e encontrando Maria o menino com Maria, sua mãe adoram-no como Deus proclamam-no como Rei e recebem-no como Redentor Por ele com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença proclamamos a vossa glória cantando numa só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo proclamamos a vossa glória proclamamos a vossa glória a vossa glória a vossa glória a vossa glória Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a funta de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. MISTÉRIO DA FÉ Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vindo, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o Memorial da Morte e a Ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e tornei-a para a fenda na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adorbeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo admitiu-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dê-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo verão na vossa amizade para cantarmos os vossos inovores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E unidos num só coração e numa só alma, dizemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Amém. Corporado de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que dirás o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que dirás o pecado do mundo Tente piedade de nós Felizes os convidados para a saia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Tente piedade de nós 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 Que Deus temeou No seio de Maria Tornou-se para nós Pão do céu Que nos dá vida E salvação e salvação Cantai ao Senhor Um cantico E salvação e salva-se O Senhor O Senhor Revelou-se O Senhor E salva-se O Senhor E salva-se 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 Para fazermos E salva-se 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 Estamos ainda no Natal, no dia em que celebramos o nascimento de Jesus, que foi menino, que foi criança como todos vocês. Também cresceu, também foi aprendendo. Celebramos também o centenário, como disse, da Jacinta, da morte, da altura em que ela foi para o céu. Ela, que foi também uma menina como vocês, São Francisco Marto, também foi criança. A própria Lúcia, que já morreu muito velhinha, com 97 anos, mas também foi criança. E foram eles que viram Nossa Senhora, mas, sobretudo, que foram assim, naquele tempo, luz para o mundo, pelos seus gestos de amor, pelos sacrifícios que fizeram, pelas orações que fizeram. E, portanto, vamos pedir a benção de Deus para que também vocês, cada um de vocês, ao fazer esta pregrinação à Fátima, possa sentir brilhar um bocadinho no vosso coração a luz de Cristo. no menino Jesus, para depois serem assim também, no vosso ambiente, à luz de Deus, para todas as pessoas. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que manifestaste o vosso grande amor pelas crianças, as abençoastes, as abraçastes, impondo-lhes as mãos, e nos ensinais que quem as recebe, a vós recebe. Dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes. E, por interação dos Santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção. Livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós. Se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. E agora podem regressar e vamos terminar a missa. Salvem, salvem, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salvem, salvem, pastorinhos, E antes da bênção final, faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. Now I am blessing the religious objects. Jevema namenir les objets religieux. Benedico ora gli objecti religiosi. Oremos, Bendito seja isto, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por interação da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me dignamente dos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, Desde então nas almas nova luz brilhou. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, O Senhor vos acompanhe. Amém. Amém. Amém.